Nossa, tem uma treta do desgamento lá atrás Ai, caraca, que eu vim entrar aqui, mano Estão aqui fora agora, mano Estão minerando Vai, vai, tem barco Cara, tá com arco e flecha aqui, mano Por que ele tá com arco e flecha aqui? Ah, vou morrer Recarrega, recarrega, recarrega O cara tá com arco e flecha, o cara tá armado, mano Ah, seu trouxa, botei Vamos lá ver o que ele tinha Olá, motherfucker O cara tá com várias atravessadas no corpo Olha, ele tinha um monte de coisa Vou trocar a minha masca, que a minha masca tá pior Ó, tinha um pouquinho de coisa aqui Opa, tinha bandagem, beleza Falou pra você, trouxa Yes, matamos Um... Legenda Adriana Zanotto